E aí galera, Freemers, Akamaru Bigode, trazendo o primeiro vídeo de segredos aqui do Plants vs Zombies Battle for Neighborville aqui no canal, beleza? Hoje a gente vai fazer um segredo que está ali no parque eufórico, mas antes de tudo eu já peço pra você deixar o seu like pra não esquecer até o final do vídeo, então deixa o seu like pra ajudar o canal, beleza? Então vamos lá, vamos direto ao assunto, primeira coisa, você vem aqui no mundo e coloca privado sem inteligência artificial, tá certo, você pode ser um bom jogador, mas estou falando pra as vezes jogador que possa ser derrubado pelos outros ali no parque eufórico, você não pode ser derrubado pra fazer essa dica, beleza? Então vamos lá, vamos direto para lá, primeiro eu vou mostrar o local onde tem uma porta secreta, que está aqui ó, vindo pela direita, saindo da base das plantas, você vem pela direita, você vai chegar nessa parte que tem esse círculo aqui ó, E aqui nesse canto tem essa porta, que tem a aparência das coisas dos gnomos, certo? E como você faz pra abrir essa porta? Existem seis ícones aqui espalhados pelo chão do parque, que a gente vai ter que fazer uma interatividade, beleza? Eu vou começar aqui pela base das plantas, tá? Vocês podem ver que tem o símbolo de uma bota aqui ó, então tem seis desses símbolos espalhados pelo parque e a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que abrir o painel de gestos e fazer um gestos, eu tentei fazer com os gestos favoritos e não deu certo, apertando apenas pra baixo, tá? Então abra o painel, clicando pra direita e faça qualquer um dos gestos em cima desses símbolos, olha lá, viu? Então agora o segundo está logo aqui na frente, mais pra esquerda, aqui ó, é o Flamingo, pode fazer o mesmo gesto, não tem problema. Aí você volta um pouquinho e sobe aqui a escada e entra nesse negócio de tipo um jardim aqui, né? E já sai pela direita aqui ó, ele vai estar aqui ó, aqui é o garfo, né? Eu chamo de garfo. O próximo, você desce aqui ó, você cai, não continua reto, você cai aqui ó, tá ali o próximo, que é a cerquinha. Ok, já foram quatro. E agora você vai em direção à base dos zumbis. Aí você vai encontrar a pá. E agora você vai em direção àquela porta lá, mas não vai por cima, você vai por baixo, tá? A porta dos gnomos tá aqui em cima, você vai aqui embaixo dela ó. E você vai encontrar a planta. Olha, aparece a mensagem, os gnomos acreditam no seu valor e o seu boneco fica brilhando. Isso é um indicativo que você ativou todos os símbolos que precisávamos. Se você for derrubado ou você morrer numa água eletrificada que tem por aqui, seja por inimigo ou por jogador mesmo, você vai perder essa sequência, você vai ter que reativar todos, tá bom? Beleza, então agora a gente vai pra esse local, como eu falei aqui desse círculo e vamos de frente para a porta que vocês viram que brilhou os olhos dela. E o que a gente tem que fazer para abrir? Ela não abre, tá? Você vai ter que abrir o painel de declarações. Você vai até o final aqui ó, tá lá no final a declaração que você vai ter que interagir. Você tem que falar gnomos para essa porta. É uma, como se fosse uma senha. Tadá, tá lá galera. Abrimos uma área secreta. Vamos lá. Bom, aqui já temos um baú para pegarmos uma recompensa. Ainda subi de nível. E a recompensa é... Gnomos para sempre. Platinha de vitória. Eu já fiz com outra conta aqui galera. E eu não achei mais nenhum segredo aqui, tá? Até que deu uma boa vasculhada. Mas vamos lá. Vamos para o objetivo. Final aqui. Que é uma... Uma tumba secreta aqui de gnomos. Bom, aqui vocês estão vendo que tem um puzzle. E aqui, baús. Dois baús a gente pode abrir. E outro está trancado. Mas não vamos abrir os três agora. Vamos fazer o puzzle. Este puzzle é o seguinte. Eu fiz um teste. Para ver se ele era igual em duas contas. Ele está parecendo que está igual a uma outra conta que eu fiz. Mas eu acredito que ele não seja igual sempre. Então eu acho que não tem uma ordem certinha para você fazer. Mas não é muito difícil galera. Não é muito difícil. Você vai ter que colocar esses símbolos na ordem correta. Sabe? E quando um símbolo está no local correto. Ele fica aceso. Verde. Bem clarinho. Como está o flamingo aqui. O flamingo tem que ficar na posição 3. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem que ficar na posição 3. Então todos os outros estão errados. E como você mexe eles? A alavanca da esquerda você mexe todos os símbolos para a esquerda. Ou seja. Esse vasinho vai para a esquerda. Ele vai ficar aqui no último. A luvinha vai para a esquerda. Vai ficar em primeiro. O flamingo vai ficar aqui. Então todos vão para a esquerda. Olha lá. O vasinho foi para lá. A alavanca da direita faz o contrário. Leva tudo para a direita. E a do meio troca de lugar. O terceiro e o quinto. Tá? Então vamos demonstrar aqui. O flamingo vai trocar com a cerca. E a cerca vai ficar no lugar do flamingo. Viu? Olha lá. Como acende quando está no local certo. Eu vou colocar a resposta aí para vocês. Da ordem que você tem que seguir. Tá? A ordem é pá, cerca, flamingo, planta ou vasinho de planta, luva, que é esse daqui. É uma luva. Garfo. E bota. O que eu recomendo para você solucionar. É você pegar um desses símbolos e tentar fazer o máximo de sequência que você puder. Uma hora ou outra vai engasgar. E aí você vai ter que resolver os que está engasgado. Vai tentando resolver pegando um item como referência e fazendo o restante. Vamos fazer o seguinte. Vamos pôr a pá em primeiro e tentar fazer. Galera, ao invés de vocês acompanharem eu passando 5 minutos ali, trocando peça. Eu resolvi fazer de outra maneira. O puzzle não é muito difícil. Como eu falei, eu resolvi em 5 minutos. Mas eu vou cortar aqui e mostrar todos os meus passos para chegar na solução. Então, se você estiver... Na hora que você entrar nessa câmera dos gnomos. E você ver a mesma sequência que eu vi no início do puzzle. Daí você resolve da mesma maneira que eu resolvi. Então, você vai ver uma lista aí. Você pausa para ver essa lista. O que está com a letra D é para você mexer a alavanca da direita. A letra E, a alavanca da esquerda. E a letra M, a alavanca do meio. Aquela que troca as peças. Beleza? É bem fácil. Então, é só seguir letra por letra. E agora vamos ver eu finalizando o puzzle. E passando uma dica ali que eu utilizei para resolver esse puzzle. Então, se você não tiver com a mesma configuração. Você pode utilizar a dica que eu vou passar. Agora, vamos pegar a bota e tentar trocar ao contrário. Eu vou jogar ela para a direita. E vou puxando para a esquerda. Olha só. Eu acho que agora está certo, hein? Vamos ver se está. Pá, cerca, flamingo, planta. Que é o vazinho. Luva, garfo e bota. Está certinho, galera. Só que está na ordem errada. A pá tem que ser a primeira. Então, vamos puxar a pá para a esquerda. Então, essa é mais ou menos a manha que eu peguei para resolver. Se tiver errado alguma coisa, faz o que eu fiz nesse vídeo. Pega o símbolo que você quer passar para frente. Por exemplo, você quer passar para a direita a cerca. Aí, você traz para cá e passa ela para cá. Traz para cá e passa ela para cá. Se for para a direita, você faz ao contrário. Traz para cá e passa para cá. Entendeu? Então, vamos lá. A pá tem que ser a primeira. E... Vamos pegar o nosso prêmio. Primeiro, vamos abrir esses baús aqui. Trinta mil moedas. Veio esse aqui o baú. E... Mais trinta mil. Sessenta mil moedas. E agora o baú que estava fechado. Mancha Gomelo Gnômico. Uma customização para o cogumelo. Por isso que eu estava com ele aqui com vocês. Vamos lá viajar para casa. Vamos ver essas coisas, esses prêmios que a gente tirou lá. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui. Na nossa placa nova, nossa plaquinha. Se você não sabe, essa aqui é a plaquinha. Quando a gente faz uma derrubada, aparece para os nossos adversários. Então, está aqui. Minha primeira placa de vitória. Ainda não tem nenhuma luvinha para trocar. Então, quando eu derrubar alguém, essa pessoa vai ver a animação. Está lá. Derrubado por Mario Bigode. E agora vamos ver a skin. Essa skin, esse traje completo do cogumelo. Aqui, olha. Ele está nessa parte onde a gente troca totalmente o visual dele. Primeiro, deixa eu equipar tudo isso aqui. E aqui, olha. Está aqui, olha. Mancha Gomelo Gnômico. Ele está com umas tatuagens. Mas ele está meio rachado. Parece um vaso. Ele tem umas rachaduras. Pode ser que seja essa referência. As texturas desse jogo estão muito, muito bonitas mesmo. Então, está aí. Essa é a skin. Vamos ver como é a composição dele. Pelo jeito, só é o traje, que é tipo uma tatuagem. O chapéu e o pescoço, tá? Que mudaram. A borda não tem nada na borda. É diferente. Eu posso adicionar isso daqui. E também, na parte das costas também não foi adicionado nada. E eu posso, se você quiser, você pode tirar aqui o Gnomo. Mas ficou muito legal. Muito legal essa skin aqui, velho. Muito bacana. Parece o cogumelo do Super Mario. Então, está aí. Esse é o nosso ninja com tatuagem de dragão. Está aí. Então, é isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço encarecidamente para você deixar o seu like. Confirmar o like que eu pedi lá no começo do vídeo. Para sempre ajudar o canal aqui, beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado por você ter assistido. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos que não sabem do segredo. Para que eles façam também e coletem essa recompensa bem bacana do nosso Tolkien, né? Nosso ninja aí do Battle for Neighborville. Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do bigode e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho